Vá à frente e construa a sua candidatura. Eu disse pra ele, Ananias, ele e o Zé Márcio, você pode dizer isso de forma pública? Como presidente do partido? Se pode falar que Rondonópolis hoje tem dois nomes que estão disputando uma vaga interna que futuramente vai ser decidida entre o nome de Cláudio Ferreira e Aguinello Corbelino, sabe o que ele disse pra mim? Ele disse, eu vou reunir com todo o diretório estadual, com todas as pessoas ao meu redor e às 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro, vamos dar a resposta. Então, eu fiquei mais feliz ainda, pela sinceridade, pela tranquilidade.